Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe o empreendimento das suas mãos. Que a glória do Senhor aumente sobre a sua vida. E que a presença de Deus seja visível aonde você estiver. Que todos percebam, você não está sozinho. A bênção e a presença do Senhor acompanham aonde você estiver. Essa é a minha oração. Que alegria estarmos juntos aqui nesse momento de oração. Esse momento que é profetizado como a bênção do dia. De manhã cedo logo é liberado um decreto para a palavra. Para dar forma ao nosso dia. E nós estamos aqui todas as manhãs. Orando, estudando a Bíblia, fazendo o devocional e orando a palavra. Estamos não apenas fazendo orações. Nós estamos orando as escrituras. Orando o que está escrito na palavra de Deus. Há uma força muito grande. E que o Senhor Deus seja bem-vindo nesse momento, nosso querido Pai. Precioso Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós oramos. E apresento cada pessoa aqui nesse momento. Obrigado a todos que estão fazendo parte desse projeto. Só tem duas semanas que concluímos. E eu tenho visto a mão de Deus. Eu tenho visto... Que começamos, né? Tenho visto a mão de Deus. Tenho visto como o Senhor está realmente tocando e transformando realidade. E isso só é possível porque você tem contribuído. Você tem ajudado. Como passou que eu tenho contribuído? Você sabia que através de cada comentário que você escreve... Você tira 15 segundos, 10 segundos. Escreve o comentário. Dá um like. Isso impulsiona esse vídeo para alcançar muita gente. E muitas pessoas estão sendo tocadas. Eu sei que Deus tem usado você. Continue. Crie esse costume. Todo vídeo. Manda um alô. Manda um pedido de oração. Uma palavra de vitória. Um like. Se você ainda não está inscrito no canal. Faça parte dessa comunidade. Vai ser uma honra para mim. Estávamos juntos, conectados. Através desse momento precioso e profético. Bem, nós estamos essa semana estudando e orando em cima do capítulo 1 do livro de Salmos. Um capítulo famoso. Famoso. E cada versículo uma preciosidade. Eu vou ler o capítulo todo. Hoje nós estamos no versículo 2. Mas a Bíblia diz assim. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós oramos em cima desse texto ontem. Hoje o versículo 2. Pelo contrário. O seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Amanhã vai ser o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Que no seu devido tempo dá seu fruto. E cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Uau! Versículo 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Versículo 5. Pois isso. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem, é um salmo muito tremendo. Onde aqui o salmista está declarando que ele está entendendo qual é a fonte da felicidade. É Deus. A fonte da alegria é o Senhor. E ele percebeu logo no capítulo 1 o risco de perder a felicidade. Que é caminhos errados, pessoas erradas, pensamentos errados. Ele percebeu isso. E ele diz, uma pessoa que trilha por essa rota, no final perde a alegria. Mas, aqueles que querem proteger a alegria, aqueles que querem crescer em alegria e ter a felicidade vinda do Senhor. A Bíblia diz, pelo contrário, esse, versículo 2, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você quer viver a alegria do Senhor? Você quer ter alegria completa, conforme Jesus ensinou, que ele oferece? A Bíblia diz, não faz o que está no versículo 1 e faz o que está no versículo 2. O que o versículo 2 diz para nós fazermos? A Bíblia diz, ter prazer na lei de Deus. A lei de Deus é a palavra dele. São os ensinamentos dele que incluem os mandamentos, as expectativas e as ordenanças de Deus. A Bíblia diz que, quando eu e você temos amor, temos prazer na lei de Deus. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, conforme o salmista também, Salmo 119, fala bastante sobre amar a palavra de Deus. Quando a gente tem prazer na lei de Deus. Você sabe que tem gente que tem prazer em ver filmes. Tem pessoas que tem prazer de ir em restaurantes. Tem pessoas que tem prazer em conversar com pessoas, fazer viagens. A minha oração hoje é que eu e você, a cada dia, tenhamos mais prazer em ler a palavra de Deus, em ler a Bíblia. Eu tenho prazer, olha só, não apenas em ler, mas eu tenho prazer em viver. É mais importante ainda. Eu tenho prazer de viver a palavra. Eu tenho prazer de andar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus está repleta de promessas. E quão maravilhoso é viver as promessas de Deus. Quão maravilhoso é viver no sobrenatural de Deus. Quão maravilhoso é viver com Deus em nossa vida. E quando ele diz assim, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele não está dizendo apenas só em ler e estudar. A Bíblia fala sobre isso na parte B, segunda parte do versículo. Mas ter prazer aqui é, eu tenho satisfação em viver essa palavra. Então a minha oração é que a gente tenha mais vontade de ler, mais vontade de estudar, mas mais vontade de colocar em prática. Segredo da felicidade. Conhecer a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Agora, pra que a gente consiga viver a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus tem conselho pra tudo. Tem conselho pra como aplicar dinheiro. Tem conselho de como cuidar da esposa, como cuidar do marido. Tem até os filhos, os pais. Tem conselho de como tratar funcionários, como respeitar autoridades em todos os sentidos. Vida sexual, alimentos, dieta, saúde. Onde a Bíblia é repleta de conhecimento. É o livro mais importante da história da humanidade. E viver a palavra. Isso sim, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo, a alegria mesmo, de verdade acontece quando a gente vive a palavra. E como eu posso viver a palavra, conhecendo a palavra? Como eu posso conhecer a palavra? Aqui diz, aqui ó. E medita na sua lei, dia e noite. Duas vezes ao dia. Que fórmula tremenda. Você já tomou algum remédio, aonde o médico passou um colírio lá nos olhos? Não sei quantas gotas de manhã, não sei quantas gotas à noite. Aquele que conhece, dá uma receita e diz, faça duas vezes por dia. Aquele que conhece, escreveu e diz, tem duas vezes no dia. Tem acesso a palavra, nem que seja um versículo. Porque para você meditar, não necessariamente tem que ser um texto enorme. É bacana quando a gente lê muitos capítulos no dia. Mas às vezes, se você ponderar e meditar, porque meditar significa isso. Significa foco, pensamento em foco, concentração. Você ruminar aquilo. Você pensa no texto. Você projeta aquele texto para a sua vida. Você se enxerga inserido nesse texto. E você se imagina vivendo ali, cumprindo a palavra. Meditando. Você tem noção do poder da meditação, gente? Tem gente que paga caro para se refugiar, para ficar aí isolado, meditando. De fato, dá um reset na cabeça, assim, criam. E a Bíblia diz que, se eu e você meditarmos duas vezes por um dia, nós vamos ser felizes. Nós vamos desfrutar o que é ser bem-aventurado. Olha só o que Deus falou para Josué. Quando Josué estava assumindo a liderança, depois que Deus chamou Moisés para o céu. Deus disse assim para Josué, capítulo 1, versículo 8. Deus disse assim. Não cesse de falar desse livro da lei. Ou seja, coloca a palavra na sua boca. Pelo contrário, medite nela dia e noite. Medite na lei. Medite nesse livro dia e noite. Para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Uau! Então você prosperará e será bem-sucedido. Josué, você vai ter prosperidade. Josué, você vai ter sucesso. Se você pegar o livro dessa lei e meditar nessa lei dia e noite. É a mesma ideia aqui. Gente, você já viu pesquisas que afirmam qual é o poder da palavra de Deus quando a gente lê pelo menos quatro vezes por semana a palavra? Faça essa busca. Faça essa busca. Procure essa pesquisa. Mexa aqui em cima. Nosso pensamento muda. Nossos sentimentos mudam. Estresse sai. Atenção, foco, saúde. Tudo melhora. Tudo é impressionante. Porque a Bíblia diz que quem encontra as palavras do Senhor encontra a saúde, encontra a vida. Há vida na palavra de Deus. E quando a gente medita de manhã, medita à noite, na palavra, nossa mente vai ser alcançada. Nossa saúde física vai ser transformada. Porque muita saúde está controlada, você sabe, aqui em cima. Então, se você abençoar a sua mente com a palavra bendita do Criador, então, gente, vai dar certo. Vale a pena investir na palavra. Vale a pena gastar tempo na palavra. A gente gasta quanto tempo no Instagram? Quanto tempo que a gente gasta vendo vídeo em YouTube? Quanto tempo a gente gasta no WhatsApp? Quanto tempo a gente gasta em outras coisas, vindo séries? Será que todas essas outras coisas são mais prazerosas do que a palavra de Deus? Será que todas essas coisas trazem informações melhores do que a palavra de Deus? Com certeza não. Tem gente que pode achar que a palavra de Deus é chata. Não, gente. É porque a mente está fechada. A mente está muito carnal ainda. A mente está muito mundana. Mas, à medida que eu vou me forçando, me disciplinando, a palavra, ela vai crescer dentro de mim. Então, a Bíblia diz assim, duas promessas. Salmo, capítulo 1. Você vai ser bem-aventurado. O que significa o quê? Você vai ter felicidade. Você vai encontrar a fonte da sua alegria. Josué, capítulo 1. Medite de manhã e de noite na palavra. E você vai ser bem-sucedido. Você vai ter sucesso. E você vai prosperar. Nem como dar errado. Quando você reconhece que precisam gastar mais tempo na palavra. Ergue as suas mãos e olhe comigo. Diga assim, ó Jesus. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é poderosa. A tua palavra transforma seres humanos. A tua palavra ressuscita até mortos. Pai, a tua palavra é vida, é esperança, é saúde. A tua palavra é poder. Oh meu Deus, não faz nem sentido como eu posso esquecer da palavra. Como eu posso passar um dia e não lembrar da palavra. Se a tua palavra é o maior recurso de energia, de satisfação. Oh Deus, como eu poderia passar um dia sem ela. Me ajude. Peça ao Senhor agora. Diga, Senhor, me ajude. A cada dia eu acreditar no poder que a palavra tem na tua palavra. E me perdoe quando eu ignoro, quando eu não medito. Me perdoe, Senhor, quando eu gasto tanto tempo concentrado em outras coisas. Me ajude a focalizar, me ajude, oh Deus, a disciplinar meu tempo. E eu dedicar todo dia e eu dedicar todo dia e tempo a tua palavra. E eu seguir o conceito da tua palavra. Meditar de manhã e à noite. Na hora que acorda para dar luz ao dia. Na hora de dormir, para dar paz durante a noite. Oh Espírito Santo, enche o coração de todos aqui. Quem pode levantar as mãos em direção aqui à tela. Pai, eu abençoo cada um nessa hora. E eu quero repreender todo o mal, toda a ação do inimigo que tenta roubar a atenção. Que tenta distrair as pessoas de não terem tempo mais, oh Deus. Para a palavra, para as escrituras. Oh Deus, eu repreendo o espírito mentiroso e enganador. Salta agora e sai da vida de todos em nome de Jesus. Eu oro e eu declaro, meu Deus, que haja uma consciência claríssima dentro de nós. Do poder que seria e será a nossa vida. Se dermos atenção à tua voz. Tua palavra escrita é a tua voz falada. Tua voz falada é a tua palavra escrita. Quando eu leio o que está escrito, eu ouço o que o Senhor fala. Eu abençoo teus filhos hoje, Jesus. E no teu nome eu repreendo toda a intenção de roubar a palavra em seu coração. Eu declaro que você recebe a fonte das bem-aventuranças. A fonte da alegria. E você recebe a fonte da prosperidade e do sucesso. Que é a escritura, a palavra de Deus. Seja firme e constante todos os dias, sem deixar de ter a palavra. Em nome de Jesus, quem é para dizer? Amém, amém, amém. Fala sério. Você já esqueceu de tomar um remédio quando o médico mandou? Você ficou como? Ai, meu Deus, não tomei o remédio. Você ficou preocupado, né? Que talvez aquele remédio que nós deixamos de tomar, quem sabe para açúcar, quem sabe para pressão alta. Ai, isso pode dar uma reação ruim. Pensa da mesma maneira e mude uma forma muito mais forte em relação à Bíblia. A Bíblia diz que a receita é de manhã e à noite, duas vezes ao dia. E aí, você diz, ai meu Deus, hoje eu não li a palavra. Agora, você imediatamente pensa, olha o dano que isso pode trazer, corre lá e toma o remédio. Corre lá, lê a palavra. Corre lá, medite. Nem que seja um versículo antes de dormir. Mas todo dia, seja medigado pelas escrituras que trazem cura, saúde e realizam milagres. Amém? Deus abençoe. Beijo no seu coração. Faça essa oração e essa meditação para alguém. Faça, compartilhe, tá bom? Compartilhe. Anote aí alguma coisa que Deus te falou hoje nos comentários. Dê um like. Que isso vai ajudar essa oração a chegar a outras pessoas. E se inscreva se você ainda não faz parte dessa comunidade. Vou ficar muito feliz de ter você mais pertinho, tá? Beijos e beijos a todos. Amo vocês, pelo amor de Jesus. Até amanhã. Tchau.